Seja bem-vinde ao podcast Pedaços de Humanidade, meu nome é Angela Natel e aqui eu vou compartilhar um pouco daquilo que eu reflito, penso, escrevo e trago na minha pele, na minha alma, na minha história e na minha vida. Você é convidado a compartilhar, a ouvir e ouvir de novo essas mensagens que eu gravo com muito carinho para vocês. Aí eu fico pensando, né amiga, porque o que a gente deveria defender de fato nessa vida? Instituições, sistemas, dogmas, doutrinas, interpretações, visões de mundo ou pessoas, vidas ou os seres vivos, aquilo que existe, aquilo que a gente acredita que um Deus criou, né? A gente vai defender ideias ou vai defender vidas que realmente vale a pena uma defesa e uma luta nossa de cada dia. Eu ainda penso, né? Você viu que hoje eu tô pensativa, né amiga? Porque eu ainda penso o seguinte, que tem gente que fala, não, em defesa da vida você tem que seguir essa linha, em defesa da vida, a nossa linha, o nosso partido, nosso projeto, a nossa bancada. Nossa, nós defendemos a vida. Defendem a vida jogando o mesmo jogo, usando as mesmas armas e no mesmo esquema de poder, no mesmo esquema de usar relações, usar pautas, identidades para se promover, para conseguir voto. O jogo é o mesmo, o tabuleiro é o mesmo e ninguém acaba com isso. E daí, se é o jogo que mata, se é o sistema que oprime, se é a estrutura que violenta, manter o jogo, o sistema e a estrutura em nome da defesa da vida, acaba como uma incoerência, né? Mas veja, é só uma conversa, né amiga? Só jogando conversa fora mesmo, para pensar. Mesmo porque eu já avisei o povo, né? Das minhas redes, que eu não fico discutindo em comentário, nem em box, principalmente com quem não me conhece pessoalmente. Mas você eu consigo, né amiga? Você me entende, porque pelo menos você não fica tentando validar a sua opinião em cima da minha. Isso já é uma grande coisa. Se tem uma coisa rara nesse mundo, é gente que sabe ouvir. É gente que nem você, né? Não fica rebatendo. Não quer dizer que você não pode ter opinião, né? Mas ouvir para entender, antes de falar qualquer coisa, nossa, é muito raro hoje em dia, amiga. Muito raro mesmo. E aí, quando a gente não atende expectativas, a primeira coisa que aparece é rótulo. Eu não sei se você já percebeu isso. Nem te conto o que aconteceu hoje. Um ex-aluno me mandou uma imagem de uma postagem, né? De um pastor famoso aí. E ele postou uma tirinha, né? Uma ilustração do Naked Pastor que eu sigo e às vezes compartilho. E muito legal, inclusive. Essa ilustração era uma crítica à igreja, à instituição, né? Que massacra pessoas, que muitas vezes prende, em vez de ajudar a libertar. Essas coisas. E aí, os comentários tinham, tinham os comentários assim, Ah, por que que não falam da destruição da igreja no Chile? Tinha dois comentários na mesma direção, né? E esse ex-aluno é pastor de uma denominação e ele me mandou isso, né? E eu tive a impressão, claro que eu posso estar errada, né? Eu tive a impressão de que, pelo comentário dele, depois que mandou isso, que ele queria que, ou esperava, né? Que eu me solidarizasse com ele, né? Com o pastor. Ah, vocês entenderam, né? Porque o importante na língua é comunicar. Quem é linguista sabe, quem não é, aceita que dói menos. Então, aí o que que eu fiz? Eu sei quem é esse pastor e sei, mais ou menos, quanto que ele recebe de salário da igreja, que ele pastoreia, que não é pouco o que ele recebe. Mais de uma dezena de milhar. E aí, o meu comentário foi nesse sentido, né? Então, quem tá na chuva é pra se molhar. Que a pessoa é sustentada pelo sistema e daí quer dar uma de reacionário. Muito fácil você criticar um sistema que te alimenta, que te sustenta, né? E aí, a tua crítica é no nível do profeta, que é pago pelo rei, pra profetizar sobre o rei. A sua palavra, ela está comprometida, porque você vai ter um limite de ação. Você só vai até onde aquela instituição te permitir, aquela denominação, aquele sistema te permitir. Porque você é pago por ele. Então, se você tá dentro do jogo, você tem que seguir as regras, mesmo levantando a bandeirinha de revolucionário. E aí, o comentário desse ex-aluno é anarquista detectado, né? Claro, aí você joga o rótulo, acaba com a conversa e pronto. Só dei risada, né? E é de pessoas como esses ex-alunos, inclusive dele mesmo, que eu ouço, ah, eu admiro a tua liberdade, admiro como você fala livremente, né? Além das instituições, além dos sistemas, das questões. Liberdade tem um preço. Liberdade requer responsabilidade. Liberdade requer autogestão. Anarquia não é bagunça. Anarquia é responsabilidade. É ação direta, é não pedir licença pra agir com responsabilidade contra a injustiça. E liberdade também tem outro preço. Liberdade custa que dificilmente você vai se encaixar no sistema. Custa, por exemplo, que eu não tenha um lugar pra morar, porque eu abri mão de muita coisa pra ser livre. Que, e mesmo assim, mesmo eu cortando inúmeras cordas que me prendiam de organizações, instituições, instituição religiosa, organização missionária, seja lá o escambau, ainda que eu tenha cortado esses laços, é dificilmente um dia eu vou poder dizer eu sou completamente livre. Quem pode dizer isso? Eu sou completamente livre dessas amarras, desses sistemas, de organizações. Porque se eu tenho uma bolsa de estudos, eu estou condicionada a esse sistema, até que essa bolsa cabe, até que esse contrato feche. Então, quem realmente pode dizer eu sou completamente livre? E a cada dia, nessa conquista de um pouco mais de liberdade, a gente vai pagando preços pra isso. E não é interessante que o próprio vocabulário que eu acabei de utilizar, preço, valor, é um vocabulário dentro do campo semântico do dinheiro, do número, da contagem, né? Porque no final das contas, mamon, o dinheiro, né? Esse poder conectado ao preço das coisas é o que reina. A formação teológica hoje no Brasil e no mundo, nos Estados Unidos, está conectada a dinheiro. Você vê a notícia, as faculdades estão fechando por causa do dinheiro. Tem que abrir mais curso por causa do dinheiro. E o que realmente faz essa submissão ao sistema, né? Por causa do dinheiro. E aproveito, então, pra que você seja muito bem-vinde a adquirir o curso Bíblia Hebraica Formação e Conteúdo, se não o fez ainda, porque é um curso importantíssimo para as bases do panorama da formação do Antigo Testamento, dos textos da Bíblia Hebraica. E entendendo que a Bíblia, como entidade única, ela é uma invenção criada muito posteriormente e que a forma que as pessoas tratam os textos bíblicos precisa ser adequada às pesquisas, adequada à sua própria história de formação. Venha conhecer como o Antigo Testamento foi formado, adquirindo o curso Bíblia Hebraica Formação e Conteúdo e, em seguida, os demais cursos como leituras do Novo Testamento. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.